Quer apostar nas melhores odds do mercado e ainda ganhar até R$100 de bônus? Link da KTO aqui na descrição. Qual que é, depois de 20 anos numa grande emissora, qual que foi de tantas funções que você exerceu lá? Porque você foi chefe de redação, você foi repórter, você foi apresentador. Deve ter feito outras tantas coisas, porque no mundo jornalístico a gente pinta e borda, né? O que você mais gostava de fazer e o que hoje você mais sente falta dentro de uma emissora? Ah, sem dúvida alguma o que eu mais gostava de fazer era a reportagem. Sinto muita falta de fazer reportagem à beira do campo. Reportagem de campo. A reportagem de campo é a atividade mais prazerosa que existe no jornalismo esportivo. Reportagem de campo. E hoje em dia, deve estar muito chato fazer reportagem de campo, porque hoje em dia existem muitas limitações. O repórter de campo não consegue mais fazer o que eu fazia. Não porque eu era melhor do que os repórteres hoje são, mas é porque não é mais possível fazer. Hoje lá tem as transmissões meio que padrão FIFA. Fica lá o microfone da Federação Paulista de Futebol, ou o microfone da CBF e ninguém mais consegue fazer pergunta. É aquela perguntinha padrão. O repórter não consegue mais entrar em campo. Eu sou da época que você podia entrar no campo, no meio do campo. Todos os repórteres entravam, ficavam aquele emaranhado de fio, demoravam um tempão pra depois desenrolar, pra sair até o jogo começar. Às vezes atrasava pro jogo começar, porque tinha tanto repórter dentro de campo. Impensável isso acontecer hoje. Hoje pouquíssimos repórteres conseguem ficar em campo e hoje pouquíssimos repórteres viajam pra fazer transmissões por causa da questão financeira. Então ainda sou da época em que se viajava pra fazer todos os jogos em loco, com equipe completa. Então era muito prazeroso. Hoje deve estar muito chato. Então eu imagino que eu também parei na hora certa, porque acho que hoje eu pararia de qualquer maneira, entendeu? Ah, pra fazer desse jeito eu prefiro não fazer. Porque hoje o repórter esportivo, ele não faz mais a diferença numa transmissão... Você sabe quem faz muita diferença numa transmissão hoje esportiva? A Mariana Becker na Fórmula 1. Mas por quê? Porque a Fórmula 1 permite. A Fórmula 1, com esse novo conceito de transmissão, foi uma empresa americana que comprou. A Liberty. Que era a empresa da Fórmula Indy, né? A Liberty, né? A Liberty, exatamente. Ela permite que a dona dos direitos da transmissão, e a Band, ela é dona dos direitos aqui no Brasil, que o repórter, você vê, ela deita e rola. Ela entra ali no... Tem liberdade, né? Ela tem liberdade pra fazer. E aí o repórter bom se destaca. Tendo a liberdade pra ter acesso, o repórter bom se destaca. Agora, não tendo a liberdade, não tem quem faça milagre. Não tem como fazer milagre. Hoje você não consegue ver treino. Isso que eu ia falar. Os treinos são fechados. E não vai mudar mais. Porque as emissoras dos clubes monopolizaram a questão. Não vai mudar mais. Não tem mais... A semana de Corinthians e Palmeiras, do derby, não teve uma entrevista. Não teve entrevista coletiva, não teve entrevista... Não teve nada. Com até meio xoxo, né? Você não promove o jogo. Você não promove o espetáculo. Tá sendo um tiro no pé. Vão matar a galinha dos ovos de ouro e não perceberam isso ainda. Você liga nos programas esportivos, tá rolando a imagem da TV Corinthians, da TV Palmeiras, infinitamente, lá em loop. E sabe o que eu fico pensando? Porque assim, antigamente, quando a gente via aquele emaranhado de repórteres no Brasil, muitos se diziam, nossa, olha que Varsa que é o Brasil. A gente vai olhar pra Premier League, é super organizadinho, isso não é permitido. E aqui, esse monte de repórter, antes de entrar no... Antes do jogo começar no campo... Caraquecendo o repórter lá. Ele fica assim e tal. Aí, só que aí, assim, o Brasil meio que aderiu a essa... Tal dessa organização, sem aderir a tantas coisas que seriam boas em termos de organização, mas isso a gente aderiu. Só que aí, por exemplo, eu hoje acompanho muito, há muito tempo, acompanho a NBA. E na NBA, óbvio que não tem os repórteres na beira, lá dentro da quadra, mas quando você vai ver no vestiário, quando você vai ver a forma como é feita, como são feitas as entrevistas pós-jogos, todos os jogadores dão entrevista pós-jogo, seja na conferência de imprensa, seja no vestiário, seja... Existe uma liberdade muito maior lá, porque se entende que o trabalho da imprensa, além de tudo, promove o evento. Você não acha que com esse trabalho de imprensa pobre, do jeito que tem sido feito, e que cada dia a mais tem ficado segmentado, como você mesmo segmentou o seu canal, como em dado momento a gente mesmo segmentou o Futebol Tec para falar sobre mídia esportiva, como a gente segmentou aqui o podcast entrevistando mais jornalistas, como cada um, cada podcast tem mais ou menos o seu segmento, né? Você não acha que essa segmentação toda, que o cara vai no canal X no YouTube procurar aquele tipo de informação que ele quer. E aí a emissora, que não tem mais esse trabalho rico dos bons repórteres, porque eles estão aniquilados nessa nova moldura de como se fazer. Você acha que não tem ficado, a grande mídia tem ficado cada vez mais chata? Cada vez mais chata. A grande mídia tem ficado cada vez mais chata, cada vez mais empobrecida, por esses motivos que a gente tem citado, pela falta de dinheiro, porque fazer jornalismo, jornalismo, de um modo geral, custa caro, não é barato fazer jornalismo, fazer o que vocês estão fazendo aqui não é barato, né? Então você imagina uma grande estrutura. Então, para minimizar essa estrutura, para baratear essa estrutura, você acaba abrindo mão da qualidade, não tem como. E aí eu estou falando de tudo, de estrutura física e de material humano. E aí fica mais pobre. E aí o que você vê hoje nos debates esportivos, o que você vê nas transmissões, é um negócio muito pobre. Está ficando muito chato mesmo, a mídia esportiva de um modo geral. E acho que vai piorar a situação, porque a tendência é, de um lado, a segmentação cada vez maior e a diversificação cada vez maior nas mídias alternativas e a tendência também é o crescimento das mídias oficiais, dos clubes. O crescimento cada vez maior. A estruturação e crescimento cada vez maior das mídias sociais. Já na próxima negociação dos direitos de televisão, isso vai acontecer. Ninguém mais vai ter exclusividade de nada em transmissão de futebol. Você pode ter certeza disso. Vai ser uma pulverização mais ou menos do que acontece hoje no Campeonato Paulista, que você tem que procurar onde é que está o jogo. Sim. Isso vai acontecer. Por um lado, vai ser bacana porque vai abrir o mercado de trabalho. Vai ter concorrência e eu acredito na concorrência. Agora, resta saber como é que isso vai ser feito. Se de uma maneira qualitativa ou se de uma maneira só quantitativa, se vai ter qualidade ou se vai ter só quantidade. Você recebeu algum convite, alguma proposta para voltar à grande mídia quando você saiu da Globo ou você recusou qualquer coisa que chegou? Olha, eu conversei com algumas pessoas já no momento em que eu estava na emissora, mas nesse momento eu estou muito feliz fazendo o que eu estou fazendo. inclusive participando dos programas que eu tenho participado na televisão também estou muito feliz. Acho que o YouTube te dá algo que é fundamental que hoje eu diria a você que não tem preço que é a liberdade. A liberdade absoluta. Claro que absoluta não porque a gente sabe que tem canais que são desmonetizados. dependendo do que você fala. Claro, claro. Não existe liberdade absoluta em nada na vida infelizmente. Mas te dá uma liberdade. Hoje eu estou muito mais confortável em dizer as coisas que eu penso e digo o que eu penso. Invariavelmente eu falo o que eu penso falo o que eu sinto. É um trabalho muito mais autêntico sem amarras sem maquiagem sem camisa de força. E isso dificilmente eu vou ter numa grande emissora. Dificilmente eu vou ter. E eu tenho ciência disso. E eu tenho hoje no YouTube.